A ideia desse PL é que a gente pudesse inserir dentro do SUS um centro ou mesmo uns ambulatórios específicos para o diagnóstico e tratamento de linfedema, já que hoje é totalmente negligenciado. Aí a gente faz aí todo um porquê disso, dá toda justificativa e faz uma proposta de PL. Aí a gente pensa se a senhora não poderia abraçar mais essa causa. Por favor, em todo... Nossa, essas questões são... são tantíssimas. Hoje a gente tem o centro de radioterapia, que são os CACONs e os MACONs, e esses centros de radioterapia não têm a presença do fisioterapeuta. E qual é a nossa proposta? Tem várias complicações da radioterapia que podem ser prevenidas ou tratadas precocemente, enquanto a mulher está fazendo radioterapia. Então, por exemplo, o próprio preparo, né, para ela começar a fazer radioterapia, ela primeiro faz a marcação, faz a tomografia, faz a marcação, ela fica aguardando de 30 a 60 dias para começar a radioterapia. Nesse período a gente já poderia trabalhar com ela, né, fazendo vários recursos fisioterapêuticos para preparar ela para o tratamento da radioterapia, para quando ela chega na radioterapia, o estado de saúde dela fique melhor e que ela possa ter menos complicações. Durante a radioterapia, a gente tem várias condutas que a gente pode fazer, que são super simples, que não exigem... Eu faço simples assim. Não exigem tanta complexidade. A gente pode fazer condutas que façam com que elas passem pela radioterapia com o mínimo de sequelas possíveis. Uma das principais sequelas, por exemplo, é a radiodermítica, aquela queimadura... Queimadura da pele. E essa queimadura da pele, ela acaba causando aderência, restrição de movimento, linfedema, né, e além da questão estética. Então, o que a gente queria é que o fisioterapeuta, dentro desse centro de radioterapia, já pudesse preparar a paciente para fazer a radioterapia e durante a radioterapia fizesse todo o acompanhamento da lei de tratamento com condutas de prevenção. E que quando ocorresse alguma complicação, que já tratasse de uma forma mais imediata com a nossa proposta, inserir uma fisioterapeuta dentro dos centros que já existam. Dentro dos centros de quimioterapia, né? De radioterapia. De radioterapia, desculpa. Estou aberta ao crefito, realmente. Eu sou madrinha de vocês que sabem disso, que podem contar comigo, né? No sentido que a gente aqui faz dois trabalhos. Utilizam a gama de profissionais preparados, capacitados, querendo trabalhar. E o paciente precisando ser cuidado. Pois é, a gente só junta as coisas. O útil é o agradável. Isso é importantíssimo, né? Nossa, eu te agradeço muito, te ajudo por tudo. Pode contar que eu vou apresentar os dois. Vou apresentar os dois. Obrigada. De repente, muda uma coisinha ou outra, no sentido de... Fique à vontade. Da gente adequar para não ter nenhuma impossibilidade. Mas a gente vai estar apresentando os dois, sim. E qualquer projeto que vocês tiverem, pode contar com o nosso gabinete, com o nosso mandato. O nosso mandato é dos fisioterapeutas. Obrigada. E dos terapeutas opacionais também. Logo eu vou trazer o de quimioterapia. Sim. Por favor. Será uma honra. Tá ótimo. Muito obrigada. Tchau, Jô. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, Jô. Obrigado.